Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, se some, se me vê de longe Vira a cara, eu fingo que não vi Mas eu vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mim ou com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mim ou com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro